Foram definidas as 12 primeiras rodadas do Paulistão 2025 e o Santos já sabe contra quem estreia e quando serão os clássicos. A primeira rodada da competição do Santos será contra o Mirassol em casa. Segundo a rodada, o Peixe viaja até Campinas para enfrentar a Ponte Preta. O terceiro jogo da equipe será o clássico da saudade, Santos e Palmeiras. Na sequência, a equipe terá dois jogos fora de casa. Na quarta rodada, o Santos vai até Rio Claro enfrentar o Veloclube e depois enfrentará o São Bernardo. A equipe santista na sequência tem dois jogos em seus domínios, o clássico contra o São Paulo e o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Na oitava e vinda na rodada, os jogos serão longe de casa. O Santos vai até Novo Horizonte enfrentar o Novo Horizontino e depois vai até Itaquera enfrentar o Corinthians. Na décima rodada em casa, o Santos enfrenta a Água Santa e na décima primeira recebe o Noroeste. O Peixe encerra sua participação na primeira fase do Paulistão contra a Inter de Limeira no interior paulista.